Música Chegamos ao último dia da Conferência Nacional do Meio Ambiente e para falar um pouquinho sobre os resultados desse evento eu estou aqui ao lado da Zilda Veloso, diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente Diretora, o que vai ser feito a partir de agora? Estão sendo aprovadas 60 propostas, elas vão ser encaminhadas para onde? Como é que elas vão ser implementadas? Bom, as propostas aprovadas são propostas que estão sendo votadas no momento são propostas as mais diversas são propostas que tem a ver com formulação de novo regramento legal, novas leis com a criação de programas, comissões, linhas de apoio, incentivo elas vão ter encaminhamento diverso algumas vão ser encaminhadas pelo Ministério do Meio Ambiente ao Congresso Nacional visando a discussão de novas leis outras poderão gerar novos programas ou novas estratégias de trabalho no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos por um aspecto extremamente positivo da conferência por ser uma Conferência Nacional de Meio Ambiente focada num tema, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela trouxe uma ampla discussão sobre os assuntos da política e essa discussão trouxe um pouco mais de luz tanto por parte da sociedade civil quanto de entes de empresários, governos aqui representados que tiveram oportunidade já ao longo desses últimos meses que culminou nesses três dias e meio de discutirem o que é a política a que ela veio a que ela se propõe como ela poderia ser melhorada como ela poderia ser melhor regulamentada E vale destacar que essas discussões vieram dos municípios passaram pelos estados foi um processo democrático Foi um processo democrático de construção que hoje aqui culmina na eleição das melhores propostas ou as propostas que receberão um número maior de votos que esperamos sejam as melhores propostas e possam, a nossa vontade, a nossa certeza possam contribuir para melhorar as políticas públicas na área de resíduos sólidos Eu queria que você falasse, Zilda sobre um dos eixos aqui da conferência da redução dos impactos ambientais O que tem sido feito? Quais são as preocupações nessa área? Bom, é um eixo muito diverso Ele tratou desde o licenciamento ambiental até a transparência de informações Ele poderá servir as propostas de ações aqui votadas e aprovadas Elas poderão servir para melhorar os mecanismos hoje existentes de controle e fiscalização na área de resíduos sólidos Posso antecipar que algumas medidas são polêmicas como proibição de incineração a erradicação dos lixões São medidas extremamente polêmicas e que as propostas de ações também trazem essa polêmica para a discussão Mas, inclusive, muitas propostas são de criação de mecanismos mais eficientes de controle e fiscalização garantindo a participação da sociedade civil garantindo o acesso a informações por parte da sociedade civil organizada e a sociedade em geral Tem propostas extremamente positivas e consistentes que podem servir para melhorar os mecanismos hoje existentes Agora, também exige uma participação da sociedade no sentido de uma mudança de hábito Não é isso? Para proteger mais o meio ambiente Para não jogar resíduos no meio ambiente, na natureza O que se viu foi uma mobilização dos delegados e uma preocupação muito grande de esclarecer também a população em geral que não está aqui hoje conosco mas a população em geral que tem que ser mobilizada para garantir a eficiência da aplicação da política O consumidor vai precisar saber aonde colocar corretamente o seu resíduo Quer ele esteja em casa quer ele esteja no trabalho quer ele esteja na empresa onde ele estiver, no lazer, passeando na rua pode jogar no chão, não pode jogar no chão é uma pilha, guarde, coloque no coletor apropriado é um celular, procure o ponto de recolhimento e assim por diante separando o lixo úmido do seco isso é muito importante Perfeito, muito obrigada diretora pelas explicações Isabela Azevedo, direto da Conferência Nacional do Meio Ambiente e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.